Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Hoje vim compartilhar com vocês as comprinhas que eu fiz na última viagem que a gente fez, que foi pra Juiz de Fora. Eu fiz algumas comprinhas de coisas pra casa e outras pra mim mesmo. Então vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei. Quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, então vamos iniciar pelas comprinhas por lá, né? Comprinhas de casa. Vocês que acompanham o canal já sabem, né, da novidade, que em breve a gente vai estar na nossa casa nova, se assim Deus permitir. E a gente fica muito empolgado, né? Quando a gente já sabe que a gente vai pra um local novo, então confesso que eu tive que me segurar muito, que eu ficava assim, ai, quero muito isso pra minha casa nova, quero muito isso aqui ou outro. E eu ficava, meu Deus, não posso comprar agora, porque no atual momento não temos onde colocar mais coisas. Eu fui bem direta mesmo, porque eu realmente queria, que eu tava precisando agora no momento. Eu queria muito uma bomboninha dessa forma, que ela fosse grandona, ó. E essa aqui é linda, porque ela é mais achatada aqui, bem redonda, tem um vidro grosso. Essa aqui foi R$25,00, e uns quebradinhos foi no caçula, que eu comprei primeiro pra mostrar as comprinhas que eu fiz lá. Eu queria pra poder usar agora no Natal, pra fazer sobremesa, sabe aquelas sobremesas que a gente faz na bomboninha? Ficou super bonito, porque aparece as camadas por fora, então eu realmente tava precisando de uma bomboninha dessa forma maior, né, pra poder fazer sobremesa. Porque eu tenho algumas, mas são, tipo, muito pequenininhas, e nem dá pra poder fazer. Então eu comprei essa, que é linda. Ainda lá, comprei mais alguns itens, mas assim, voltado pro Natal, que são coisas que a gente usa, né, uma vez por ano. Então eu não comprei muita coisa. Eu comprei esse prato, ele é de melanina, né, aqueles plásticos. É esse de estrela, que é lindo, que ele tem flocos de Natal. E esse outro em formato de pinheiro, com um fundo mais clarinho. E aí tem vários itens natalinos mesmo. Eu gosto muito desses pratos, pra fazer mesinhas temáticas, pra colocar, tipo, entradinhas. Acho que fica super bonito também na ceia. Então esses pratos, eu não tô lembrando o preço, gente. Tá sem a notinha aqui, não tem preço atrás. Mas se eu não me engano, esse aqui foi 6, esse aqui 9. Acho que sim, no vídeo de achadinhos, eu mostrei, eu confirmo pra vocês o preço aqui depois. E comprei esse guardanapo de papel aqui, ó. Que é aquele de decoupagem, de limão siciliano. Eu amo ter guardanapo de papel pro dia a dia. Bom, fui na lojas Brasil, nunca tinha ido, fui com a minha cunhada, com o meu irmão. E lá, realmente, eu queria trazer tudo pra casa nova, já pensando, né? Mas fui bem seletiva. Comprei só isso daqui, que eu acho que sim. É fácil de guardar, né? Eu tenho espaço pra colocar eles, porque são pequenininhos. E é uma coisa que eu, com certeza, vou usar muito no meu dia a dia, que são mini molheiras. Olha que amor, gente. Eu tenho dessa aqui, grande. E tinha umas lindas lá também, assim, maiores, sabe? Queria. Não vou querer. Mais pra frente. Mas no momento, comprei essas duas pra servir individual. Tipo, uma pra mim, uma pro Leandro, ou se vai fazer alguma coisa a mais. Até pra receber, dá pra colocar molhos diferentes. E sabe quanto que custou? R$4,95 cada uma. Tá até com preço. Achei o preço muito bom. É de vidro. E são lindas. Então, nessa loja, eu comprei só isso. Aí fomos ao Carrefour. Carrefour comprei algumas coisas, assim, que eu mostrei no vlog. Tipo, cápsulas, né? De café, né? Que a gente usa pra maquininha. Mas comprei aqui, ó, dois bowls. E tava R$6,99 na promoção. Esse aqui dá a marca do Carrefour mesmo. Branquinho. Eu amo. Eu tenho eles de todas as cores aqui em casa, mas tipo, um de cada. Nunca tenho conjuntinho mesmo. E aí eu comprei dois, pra ficar um pra mim e pro Leandro. Então, até mesmo pra servir, as coisas fica ótimo. E eu amo fazer mingau. Então, esse aqui eu acho que é muito prático pro dia a dia. Tá com preço muito bom. E ia trazer um monte. Pra ter mesmo, já pensando na minha casa nova. Mas, é... Comprei só os dois no momento. E comprei esse prato maravilhoso. Que é um prato decorativo. Ele tem 32,5 cm de diâmetro. Transparente. Mas ele é maravilhoso. Ele tem uns desenhos aqui em volta. Ele é muito lindo. Gente, pensei nesse prato pra colocar, tipo, um bolo. Colocar alguma coisa mesmo, sabe? Pra servir. Até mesmo dá pra usar como suplá. Mas, é... Pra servir um bolo, fica muito lindo, gente. E prato baixo, assim, é sempre muito prático. Não só pra sobremesa, mas dá pra colocar outras coisas também. E agora, pro final de ano, a gente acaba usando muito esse tipo de prato. Ele foi R$22,90, se eu não me engano. Também tava com preço muito bom no Carrefour. Agora, começando com a parte de comprinhas fashions. Vamos seguir no Carrefour? Porque aí já dá continuidade. Eu comprei três sutiãs. Achei o preço muito bom. Ó, no Carrefour. Achei o preço muito bom, gente. Tava R$10,99. Assim, não é aquele sutiã que... Nossa, que qualidade. Mas, assim, pro dia a dia, sabe? Depois que parar de amamentar. Porque agora, ainda não rola muito. Porque a gente acaba usando mais sutiã de amamentação. Mas, eles são ótimos. Olha que lindo, gente. Esse cinza. Ele é branquinho por dentro. Eu achei muito bonitinho esse sutiã. E aí, comprei também esse azul. Olha que lindo. Esse tom de azul, mais escuro. E comprei um nude. Porque nude é sempre nude, né? Sempre básico. Achei a qualidade dele muito boa. Ó, nude. É... Gente, R$10,99 cada um. Tipo assim, se eu for comprar aqui na minha cidade, o preço de três, eu pagaria em um. Ou seja, comprei três com o preço de um, gente. Valeu muito, muito a pena. Então, comprei esses três sutiãs. Agora, roupas. Começando pela Riachuelo. Tudo loja de departamento, tá? São lojas que não tem aqui na nossa cidade. O máximo que tem aqui... Não, não tem nenhuma. Não tem Carrefour, não tem Riachuelo, não tem C&A, não tem Lira... Não, não temos. Nenhuma dessas lojas aqui na nossa cidade. Então, só quando viaja mesmo. Lá na Riachuelo, eu comprei três blusinhas. Tá com a notinha aqui, vai facilitar. Todas foram o mesmo valor. R$29,90. Então, tá tudo mesmo preço. Começando por essa blusinha canelada. Gente, eu sou a louca dessas blusinhas. Inclusive, estou com uma, né? Toda vez que eu viajo, eu compro mais, porque eu uso bastante. Eu acho que elas são super bonitas, veste bem, se adapta bem ao corpo, sabe? Modela. E são versáteis, sabe? Combinam com tudo. E eu amo essas cores neutras. Eu fui na minha paleta, tá? Eu levei... Eu ando com a minha paleta no meu celular, paleta de cores, que eu fiz análise cromática. E daí, quando você faz análise cromática, você vê as cores que combinam com você, né? Que ficam melhores, no seu tom de pele e tudo mais. E cinza é a minha cor. Essa cor aqui também é a minha cor. Então, assim, comprei coisas que estavam dentro da minha paleta pra realmente não sair, sabe? Ficar uma coisa que combina comigo. Então, cinza, eu amo. Comprei essa. Ela tem uma golinha, né? Mais alta, igual essa. Comprei essa aqui que eu achei muito bonita a frase. Todas... Essa aqui é tamanho P, ó. E essa aqui é tamanho PP, mas olha a diferença. É porque é t-shirt, né? Ó, achei muito linda essa frase. O ano não vai ser novo se você for a mesma. Muito bacana, né, gente? Tudo a ver com o ano novo. Então, a gente tem que mudar, né, pro ano realmente iniciar com o ano novo. Essa aqui tá linda, essa blusa. Olha que amor, gente. A adres. Ela tem uma manguinha super bonitinha. E dá pra amamentar, porque é de botãozinho na frente. E amarra assim embaixo, ó. Super fofa. Amei. Muito bonita mesmo. E essa aqui, eu acho que é tamanho P. É, tamanho P. Ela custava R$59,90. Baguei R$29,90. Porque é um preço muito bom. É... Agora, Líder. Na Líder, eu comprei, ó. Mais blusinhas. Eu sempre gosto de comprar muita blusinha nessas lojas, porque... Essas blusas básicas, né, combinam com tudo. E como eu gravo muitos vídeos, gente, minhas blusas lá, elas gastam muito. Então, eu acabo comprando sempre blusinhas assim. Mais blusinhas caneladas. Comprei o amarelo, que é esse que tá na minha paleta, esse tom. É... Todas são PP, tá? Custaram R$28,00 cada uma dessas blusinhas. Essa é com manguinha. Achei linda. Esse tom de amarelo é muito fofo, mais quente. Olha esse tom de rosa, gente. Rosa, definitivamente, é minha paleta quase toda. Rosa e azul. E aí, vem puxando pra esse tom de roxo. Assim, minha paleta, basicamente, é... Voltada pra essas cores. Então, rosa, todos os tons combinam comigo. Ó, linda. E comprei outra cinza, porque eu sou a louca do cinza. Eu acho que cinza é chique, é bonito. Esse aqui é mais escuro. Ó, esse cinza clarinho, esse aqui é mais escuro. Mas eu achei linda também. Combina com tudo. Então, essas três blusinhas na Lide. Vamos pra última loja, que é a C&A. Comprei muitas blusas na C&A. Vê a louca das blusas. Então, vamos lá. Começando aqui por essa t-shirt, PP, custou R$25,99. Olha que linda, gente. Com flamingo. Achei bem bacana. Tá escrito Paradise, né? Que é mais tropical. E é um PP bem grandão. Acho que fica bonito com legging também, fica mais soltinha. Essa aqui também foi o mesmo valor, R$25,99. Tá escrito New York, R$1990. Linda. Essa outra, PP, R$25,99. Ó, tem vários nomes de países, tipo Londres, Tóquio, Paris. Tem vários aqui em Nova York. Achei bem bonita. Comprei essa aqui, básica, branquinha, no P. Essa não é canelada, custou R$29,99. Comprei também essa aqui no PP, que custou R$29,99. Achei linda. Olha, estilo Deep Dye. E tá escrito Have a Nice Day. Né? Tenha um bom dia. Maravilhosa essa. Bem verão. E ela é grandona. Essa aqui que tava aqui, ó, exposta pra vocês, tá escrito Made in Brasil. R$29,99. Achei linda esse tom de verde com roxo. Com color blocking. E elas parecem enormes, né, gente? Mas todas são PP. Tipo, achei muito grande. Mas enfim. E outra canelada. Agora no branco. Essa aqui é P. Custou R$25,99, ó. É essa. Branquinha é sempre bom ter no guarda-roupa, né, gente? Preta eu já tenho. Então, enfim. Comprei as cores que eu não tinha. Branca eu acabo sempre comprando de novo. Porque vai ficando feia, né, com o tempo. E as minhas blusinhas, assim, mais básicas, eu usei muito na gestação. Daí esticaram, sabe, com a barriga. Então não ficaram legais. E aí acabei tendo que comprar novas. E comprei esse aqui pro Leandro. Ó. Que é do Capitão América. Que eu achei linda. Custou R$39,99. Que ele usou, tipo, no meu aniversário. Com o Calam. Enfim. São essas comprinhas que eu fiz de Juiz de Flores. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se curtiram. Vem se inscrever no canal. Não deixe de ativar também o sininho. E é isso. Me segue no Instagram. Super.